E aí, tudo bem? Olha o gostado disso aqui, meus livrinhos, não sou mesmo, né? Por fé e Deus, então vamos ter um livrão. Imagina um livrão estrancado, essa cara linda, maravilhosa. Quem sabe um dia, né, gente? Empresas aí me assistindo. E já não fugindo do assunto hoje, com o trem diamante. Eita, babado, né? Você assiste esse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Então, bora pro vídeo. Pessoal, como achei? Ai, eu tô amando, deixa eu mostrar, mas eu vou ser. Eu amei, mas livrinho. Vocês sabem que eu amo livrinho, eu sempre recebo, tá, gente? Uma pizza. Eu sempre recebo muitos livrinhos, mas eu amo, eu tô te falando, mas vocês sabem que eu tenho muito mais. E eu quero doar, gente, pra não ser que nem... Eu não leio todos, né? Não vou mentir. Mas quem trabalha muito, mas eu gosto de ler um ou outro. E aqui, gente, vocês recebem uma forma de tempo. Olha como sentiu hoje. Recebi, mas felizmente, ele morreu. Eu fico muito triste quando a gente disse, e ele... Aqui, ó. Fiquei muito feliz, que ele... Até lá, falou. Aí vai ficar aqui na nossa mesa de homenagem. A família, a torcida, já viu? Tá bom? Eu falei assim, gente. Porque sempre que eu vou passar, eu sempre ganho, gente. Se for um negócio, que eu... Me fumei. Mas eu vou tentar perguntar a qualquer um da minha segunda, vocês vão ler. Ó, aqui o diamante. Uma peta preciosa. Deixa até... Aqui, a gente... Vocês viram muito. Eu vou te contar como eu consigo ver. Foi rápido, gente. Ó. Olha só. Lindo. Ele não tem um valor, acho, alto. Quem me deu ele, já saiu do contexto, foi minha prima. Foi minha prima, gente. Ela foi pela parte da parede. Aí lá, as pedras são normais. Tipo, eles encontram na buca, quebram e vendem. Mas não é um valor alto. E fosse também, ela não ia me dar, né, gente? Não é um valor estimado, tipo, 100 mil. Nada disso. Parece ser, né? Porque é muito bonito, brilhoso. Que lindo. Aí eu quero fazer também um negócio de pacote aqui, ó. Com o azul. Ó, deixa picado. Porque eu não deixo mesmo que ele guardava. Muito fofinho, né, gente? Fando rapidadinho. Aí depois você metem aqui, esse negócio da areiazinha. Vocês podem ver. Que tem. Não é bonitinho? Já pensou que é um diamante caindo nessa parte? Não. Aqui eu consegui dar uma pedra preciosa de lá. Mas lá, eu não sei que tem umas pedras preciosas. Mas deve ser muito caro. Então, muitas pessoas, poucas pessoas devem comprar, né, gente? Vai ser muita loucura. Mas eu gostei muito. A minha aqui é transparente. Eu vou ver o outro lado. Vejo o outro lado da minha vida. Gostaram? Ah, então, isso aí é isso. Minha pedra é linda e maravilhosa. Só foi pra enganar vocês. Você tem um caça de zumo. Caça diamante com ela. Eu faço aqui no meu quintal. Muito misterioso. Ok? Pode esquecer. Caiu, gente. Mas não quebrou, não. Caiu aqui nesse negócio que eu tenho macio pra casa nova. Aí, é muito fofinho, hein, gente? Que lindinho. Lindo, né, gente? Aí, ó. É bem onde cedo. E tudo que é meu são... Tá bom, então? Tchau! Imagens pra minha vida por cima. Já acredito. Então, o vídeo é esse. Espere que gostou. Se inscreve e deixa o like. Tchau! Tchau!